Item 14. Processo 48.500.0049.72.2016.34, que trata de requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, com vistas à extensão do prazo para cumprimento da determinação contida no despacho 2.504 de 2017, que determinou a Eletrobras o ressarcimento ao fundo da conta de consumo de combustíveis do valor de R$ 2.998.848,50, no prazo de 90 dias a partir da publicação do despacho, e convivir que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica suspenda os desembolsos aos contratos. O relator é o diretor Reivio Barros dos Santos, informa que para o item há dois pedidos de sustentação oral. Em outubro de 2016, a SFF instaurou o presente processo administrativo com o objetivo de fiscalizar os benefícios pagos pela CCC entre 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016, período em que a conta era gerida pela Eletrobras. Em 28 de março de 2017, foi emitida a nota técnica 52, é uma nota técnica conjunta da SFF, SFG, SRG, referente à fiscalização e o reprocessamento mensal dos benefícios da CCC, gerida pela Eletrobras, reembolsada na maior distribuição, no período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016. Após extensa instrução processual e análise das manifestações apresentadas pelas empresas Eletrobras e Amazonas Energia, foi emitida a nota técnica 141 de 2017, quando foram concluídos os trabalhos de fiscalização, resultando, na mesma data, emissão do despacho 2.504 de 2017, que decidiu, primeiro, determinar a Eletrobras, a qualidade gestora da CCC, no período de fiscalização de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016, o ressarcimento ao fundo da CCC no valor de R$ 2.998.848,507,12. Atualizados até 30 de julho de 2017, no prazo de até 90 dias, a partir da publicação deste espaço, com a devida atualização pelo IPCA até a data do efetivo pagamento. E também que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na condição de atual gestora da CCC, suspenda, a partir da publicação deste espaço, o desembolso aos contratos de confissão de dívidas CECDs, celebrado entre a Eletrobras e a Amazônia Distribuição de Energia S.A. E, em 28 de agosto de 2017 e 31 de agosto de 2017, a Amazônia Energia Distribuição Eletrobras, respectivamente, apresentou recurso administrativo contra o despacho 2.504, com pedido de efeito suspensivo. O despacho 2.903, de 12 de setembro de 2017, decidiu não conceder o efeito suspensivo interposto pela Eletrobras. E, em 27 de outubro de 2017, foi emitida a nota técnica 188, a nota técnica conjunta SFF, SFG, SRG, que, lastreada pelo parecer da Procuradoria de número 470, de 2017, reconsiderou parcialmente sua decisão anterior e decidiu pela retificação do despacho recorrido para alterar para R$ 2,9 bilhões valor a ser ressentido pela Eletrobras e a CCCC. Em 6 de novembro de 2017, o processo foi ameditibuído. Em 14 de novembro de 2017, a Eletrobras protocolou requerimento administrativo para que seja esclarecido que o prazo de 90 dias para ressentimento da CCCC pela Eletrobras deve ser contado a partir da publicação da retificação do despacho 2.504, ocorrida em 30 de outubro de 2017, ou, caso assim não se entenda, que seja deferida a extensão do prazo para cumprimento da determinação contida no despacho Anel 504, por mais de 90 dias contada a partir do julgamento do mérito do recurso administrativo depois para a Eletrobras, é o relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo senhor José Guilherme Berman, que representa a Eletrobras. Bom dia. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral, aos demais presentes, audiência que assiste de casa. Gostaria aqui apenas destacar que se trata de uma discussão exclusivamente processual, não estamos aqui a discutir o mérito do recurso administrativo que foi interposto, é um recurso que trata de diversas questões que serão certamente enfrentadas no momento oportuno, mas, por enquanto, nós tratamos apenas do pedido de efeito suspensivo que foi formulado nesse recurso do final de agosto. Esse pedido de efeito suspensivo foi analisado, se não me engano, em 17 de setembro, e o despacho que negou o pedido de efeito suspensivo, ele justificou que não haveria um receio justificado de dano iminente, principalmente porque a promessa, o que se avaliava à época, é que o recurso seria julgado antes de decorrido aquele prazo de 90 dias. Então, lembrando, a decisão é de agosto de 2017, do dia 17 de agosto, ela estabeleceu um prazo de 90 dias, e o recurso foi interposto no dia 28 de agosto, com a indicação de que ele seria julgado antes de decorrido aquele prazo de 90 dias. Isso foi consignado tanto em despacho pessoal, que nós tivemos com assessoria do diretor-geral à época, competente para analisar o pedido de efeito suspensivo, como foi consignado, inclusive, no próprio despacho, que negou o efeito suspensivo. O despacho deixou claro que a hipótese de o julgamento se estender para além daqueles 90 dias seria uma, abre aspas, hipótese remota, fecha aspas. E que, caso não houvesse a conclusão do processo administrativo dentro desse prazo, também já havia uma sinalização de que a diretoria poderia, ou talvez deveria, analisar um pedido de extensão, justamente por conta do risco de dano que já se torna muito mais concreto do que era naquela época. Então, nesse momento, o que se faz aqui, o que se tem, simplesmente é uma reabertura da discussão, a partir de uma colocação feita no próprio despacho, que negou o efeito suspensivo, considerando que não havia risco porque o recurso haveria de ser julgado antes do decurso do prazo para ressarcimento. E isso não ocorreu, na verdade. Como o processo até agora não foi incluído em pauta, embora já tenha sido apresentado, parecer, pela Procuradoria, salvo engano meu, pelo desprovimento, e já me parece maduro para julgamento, o relator, o diretor Reiva, ainda não incluiu em pauta, inclusive, em atenção a pedidos de audiência que foram formulados e, como tradicionalmente acontece, vêm sendo atendidos pelo próprio diretor e pela sua assessoria. Portanto, renova aqui um agradecimento, mas o fato é que, com a postergação do julgamento de mérito, se colocou essa situação, uma situação de preemência, e, por isso, esse pedido de renovação. E, na verdade, abrindo aqui para um outro pedido, isso foi muito bem colocado ali no relatório do diretor Reiva, houve uma retificação, houve uma alteração substancial no conteúdo da determinação, o valor a ser ressarcido foi reduzido, em, se não me engano, aproximadamente 90 milhões de reais, e essa retificação foi publicada no dia 30 de outubro. Então, nós entendemos que houve aí uma alteração substancial da determinação que havia sido proferida anteriormente. E, por conta dessa retificação, nos parece que o prazo haveria de ser reaberto no momento da publicação da retificação. Então, foi formulado um primeiro pedido para que seja feito esse esclarecimento de que o prazo teria sido reaberto a partir do momento dessa retificação, ou, caso não se entenda dessa maneira, que seja apreciada nesse momento aquela sugestão já contida no despacho do diretor-geral, que havia negado o efeito expensivo, mas levando em conta que não há mais condições de julgamento do mérito do recurso antes que seja decorrido o prazo de 90 dias para ressarcimento. Muito obrigado. A segunda sustentação oral será feita pela senhora Camila Schott, que representa a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os diretores na figura do diretor Romeu e do diretor Reiv e os demais membros da mesa e já agradeço a oportunidade de a gente poder apresentar aqui a nossa percepção sobre esse processo que, na nossa visão, é fundamental a competitividade dos custos de energia no Brasil. A Abrace, ela representa indústrias para as quais custos com energia afetam diretamente a sua competitividade e nós estamos falando de valores aqui que são absolutamente expressivos e que decorrem de um minucioso processo de fiscalização das áreas técnicas da ANEL, que teve início lá na discussão do orçamento da CDE de 2017, como o diretor Reiv aponta aqui no seu relatório. Mais ou menos, ou quase um ano atrás, havia-se decidido que o resultado do processo de fiscalização seria discutido em audiência pública. Na sequência, em março, um resultado inicial apontou um déficit de 3,69 bilhões de reais em desfavor dos consumidores de energia, ou seja, aquele primeiro resultado indicava que os consumidores haviam pagado a maior 3,69 bilhões de reais. Uma segunda avaliação demonstra um valor um pouco menor, 2,99 bilhões, e um valor de restituição que passou a ser corrigido para 2,9 bilhões de reais em outubro de 2017. Um valor ainda absolutamente expressivo, que, no nosso entendimento, nos parece o prazo para pagamento dos 90 dias teria se encerrado na sexta-feira, e até onde temos conhecimento não foi efetuado. Esses valores, a gente traz aqui uma comparação para vocês para demonstrar a relevância desses recursos, sobretudo num cenário em que os custos de energia são crescentes. O valor a ser ressarcido, esses 2,9 bilhões de reais, equivalem a 22% do custo estimado da CDE do ano que vem. A audiência pública para a CDE 2018 está aberta agora, está em discussão, não há previsão de entrada dessa receita na conta, e essa receita poderia contribuir com a redução do encargo de 6,87 reais megawatt-hora para a alta tensão, 7,60 para o média tensão, e 8 reais para o baixa tensão. Essa era uma expectativa que os consumidores já tinham desde que foram saindo as decisões e os valores das discussões. Apenas para dar dimensão do problema e de quão relevante isso é para os consumidores de energia, os associados representados pela Abras são responsáveis dessa conta total por algo em torno de 450 milhões de reais. É um recurso muito expressivo que poderia entrar com uma receita da CDE e ajudar a bater custos do futuro. E é um recurso que as próprias áreas técnicas da ANEL num processo de fiscalização, no nosso entendimento, bastante cuidadoso, aponta sinalizações de que decorre, e aí eu tomo a liberdade de ler um trecho de uma nota técnica, de gestão inconsistente, insuficiente transparência e precariedade de memórias de cálculo. Então, é algo que nos parece, decorre efetivamente de ineficiências. Ineficiências essas que se comprovadas e nos parece estar caminhando nessa direção, não deveriam ser ressarcidas pela CCC. E o nosso entendimento é de que ineficiências, elas precisam ser combatidas sob pena de criarmos incentivos para que elas virem regra e não exceção. Há um importante movimento ocorrendo no setor elétrico para trazer realismo ao setor e o combate ao desperdício de recurso do consumidor com a CCC precisa fazer parte desse movimento. A BRASI, ela compreende a desafiadora situação pela qual passa a Eletrobras, mas o consumidor não pode mais ser chamado a arcar com o ônus para o qual ele não deu causa ou sequer receber um benefício desse custo. Então, o nosso pleito é especificamente de que o ressarcimento ocorra efetivamente o mais rápido possível, no máximo até 31 de dezembro de 2017, e que entre e já seja considerado como uma fonte de receita da CDE no ano que vem, para ajudar a bater os custos desse fundo que a gente há alguns anos trabalha para tentar contribuir com a redução dele, ainda não temos visto reduções de despesas consistentes nesse processo. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de requerimento com vistas à extensão do prazo de até 90 dias para cumprimento da determinação contida no despacho 2.504-2017. Embora a questão esteja no âmbito do poder discricionário da diretoria, certo é que há razoabilidade no pleito, na medida em que o mencionado despacho posteriormente foi retificado pela agência, alterando-se o valor devido inicialmente. Inclusive, a orientação jurisprudencial é no sentido de que, havendo a republicação do ato, seja por defeito, equívoco ou reavaliação do mérito, da decisão retificada é que começa a fluir o prazo recursal. Assim, com vistas à prestigiada segurança jurídica, a Procuradoria recomenda que o prazo de até 90 dias esteja contado a partir da decisão que retificou o despacho. Trata-se da avaliação da petição complementar interposta pela Eletrobras em desfavor da decisão externada no despacho 2.504-16 de setembro de 2017. O citado despacho foi editado em decorrência da fiscalização levada a cabo pela SFF, com apoio da SFG e SRG, que teve como objetivo fiscalizar os benefícios pagos pela CCC entre 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016, período em que a conta era gerenciada pela Eletrobras. Uma das decisões exaradas pelo despacho determina a Eletrobras da qualidade gestora da CCC no período fiscalizado, o ressarcimento ao fundo da CCC no valor de 2,9 bilhões, 99 bilhões, atualizados até 30 de junho de 2017, no prazo de até 90 dias a partir da publicação deste despacho, com a devida atualização pelo IPCA até a data do efetivo pagamento. Ao analisar o recurso apresentado pela Eletrobras em juízo e reconsideração, a SFF acatou e adicionou aos custos adicionais referentes à expansão da UTE Electro, geração hidráulica e compensação financeira pela utilização de recursos hídricos da UHE Balbina, a produção de energia por gás natural referente aos produtores independentes da energia Breitner, Jaraqui e Tambaqui. As reconsiderações acima resultaram na retificação do espaço de 2.504 para alterar o valor do ressarcimento devido pela Eletrobras para o fundo CCC, saindo de 2,99 bi para 2,9 bi. Tal retificação foi publicada no Diário Oficial da União em 30 de outubro de 2017. Diante dessa retificação é que a Eletrobras apresenta, ao que me parece uma razoável dúvida, quanto à fruição do prazo para o efetivo ressarcimento aos cofres da CCC. Apesar da decisão ter sido proferida em 16 de setembro de 2017, a interposição do recurso pelo Eletrobras em 31 de agosto coloca a decisão em suspensão, uma vez que da avaliação do recurso pode produzir resultados que vão ou do não conhecimento com a manutenção da decisão, passando pelo provimento parcial com a reforma da decisão para o ressarcimento vinculada à profundidade da parcialidade acatada até o provimento total do recurso com a consequente anulação da obrigação de ressarcir. Observe que esse leque de desfecho causa tanto à agência quanto à agência setorial indesejável insegurança com a qual devemos pactuar, assim julgo que é mais adequada a interpretação daquela que vincula o prazo do ressarcimento até a data da publicação do despacho em que a SFF decide sobre o juízo de reconsideração, ou seja, 30 de outubro de 2017. Diante do exposto que, considerando o que consta no processo 48.500.004972, hoje, barra 2016-1884, voto por conhecer do requerimento administrativo apresentado pela Eletrobras com o pedido de extensão do prazo para o cumprimento da determinação contida no despacho da ANEL o 2.504 e 16 de agosto de 2017, para no mérito reconhecer que o prazo de 90 dias para o ressarcimento da CCC pela Eletrobras deve ser contado a partir da publicação da retificação do despacho da ANEL de 2015-04, que ocorreu em 30 de outubro de 2017. É o voto. em discussão. De fato, tem razão o representante da Eletrobras quando foi analisado o pedido de efeito expensivo, o que motivou, porque é uma matéria que certamente faria sentido conceder o efeito expensivo até a análise do recurso pela diretoria, porque isso tem impactos muito significativos. É porque se tinha de fato uma expectativa que o recurso pudesse ser analisado e deliberado pela diretoria no prazo de 90 dias. Daí, uma das motivações que, de fato, sustentou a não concessão do efeito expensivo foi essa expectativa. Bem, ela não tendo se confirmado e tendo surgido esse fato novo aí da retificação do despacho, por tudo que aqui foi colocado, quer me parecer que é impertinente essa ampliação do prazo, mas é claro que o doutor Reif, como relator da matéria, deve estar fazendo aí o seu melhor esforço para a gente deliberar esse recurso, se possível for, ainda este ano, porque também tem razão a representante da Abrace, porque o quanto antes isso for resolvido, até para, se for o caso, contemplar, que ainda está em audiência pública, no orçamento da CDE ou todo, a parcela que couber em função da decisão que será ainda tomada, para atenuar o impacto, que além do valor absoluto como ela colocou, tem uma expectativa de aumento da CDE do ano passado para esse bastante grande, então, além do valor absoluto, tem uma percepção de aumento do encargo setorial importante, então, eu acho que aqui o que nós estamos deliberando é só exceção de prazo, eu entendo também como propõe o relator. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que o diretor, então, decidiu por conhecer do requerimento da iniciativa apresentado pela Eletrobras com pedido de extensão do prazo para cumprimento da determinação contida no despacho 2.504 de 16 de agosto de 2017 para, no mérito, conhecer ou reconhecer que o prazo de 90 dias para ressarcimento da CCC pela Eletrobras deve ser contado a partir da publicação da retificação do despacho 2.504 que ocorreu em 30 de outubro de 2017. Próximo item. da CCC da CCC da CCC